Quase todo mundo se envolve em uma questão bancária, não é mesmo? Seja em um empréstimo de veículo, em um empréstimo pessoal, em um capital de giro para a empresa e por aí vai. E para discutir todas essas questões, só existe um jeitinho. A ação judicial. Pelo menos eu nunca vi uma solução extrajudicial amigável com o banco. Eu sei que cada contrato é cheio de detalhes, que os cálculos são complexos e que isso te assusta bastante. Até por isso, os meus colegas advogados fogem dessas ações. Mas o que eles não sabem é que tem solução e que dá para ganhar uma boa quantia de honorários. É isso mesmo, é que o CJ te ajuda a simplificar boa parte dos cálculos de empréstimos e financiamentos que você vai encontrar. É por isso que eu resolvi compartilhar um caso concreto nesse vídeo e te mostrar que esse cálculo pode ser bem mais simples do que você imagina. Você vai ver que o cálculo de empréstimos e financiamentos do CJ vai facilitar a sua vida ou para o seu tempo e diminuir o seu medo da complexidade desse cálculo. Eu sou um pouco suspeita para falar porque eu amo os cálculos bancários. Mas pode acreditar, mesmo que esse assunto seja novo para você, como já foi para mim um dia, eu garanto que vale a pena assistir esse vídeo até o final. Antes, só um detalhe. Se você não faz parte ainda do nosso canal, corre para se inscrever e ficar por dentro sempre dos assuntos mais quentes da advocacia. E aí, vamos nessa? Para começar, vamos trabalhar um estudo de caso bem comum, o de empréstimo pessoal. Você pode iniciar esse cálculo de duas formas através do menu lateral à sua esquerda. São elas clientes e cálculos. Depois, é só clicar em novo cálculo e selecionar a opção de revisão de empréstimos e financiamento. O próximo passo é preencher a tela de configurações iniciais. Nessa primeira parte, você deve inserir as exatas informações que constam no contrato firmado com a instituição financeira. Para ficar mais simples de entender, acompanhe comigo esse exemplo prático. A Júlia firmou um contrato com um banco de empréstimo consignado no dia 11 de 12 de 2015, com a data da primeira parcela para o dia 22 de fevereiro de 2016 e no prazo de 96 meses. Vamos configurar juntos essas primeiras informações? O número do contrato, vou colocar o número fictício de 2021, o tipo de autor, como é um empréstimo consignado de pessoa física, o tipo de contrato dela, crédito pessoal consignado, a data da assinatura é aquela que eu falei, 11 de 12 de 2015, a data da primeira parcela, que é 122 de 2 de 2016 e no prazo de 96 meses. A seguir, em dados gerais, é necessário incluir a data base do cálculo. A data base é a data para a qual você deseja atualizar o valor do débito final. Em regra, ela costuma ser a data que você está realizando os cálculos ou a data dos cálculos que você está impugnando. No nosso exemplo aqui, a data do cálculo vai ser a data que eu estou realizando o cálculo com você, já que ainda não existe no nosso exemplo uma demanda judicial em andamento e muito menos algum cálculo para impugnar. Veja que é só lançar, então, 21 de 10 de 2021. Prontinho. Agora só restam mais dois pontos para finalizar essa etapa, que é configurar a antecipação de parcelas futuras e das parcelas pagas a maior. Nessa primeira opção, é possível avaliar se vale a pena ou não antecipar as parcelas futuras ou verificar se a liquidação das parcelas futuras foram realizadas corretamente pelo banco. Se nenhuma dessas opções for o seu caso, selecione a opção não descontar juros das parcelas adiantadas, do jeitinho que já está aqui. Mas se você ainda deseja analisar bem direitinho a antecipação, lembre-se de marcar a opção adiantar parcelas e descontar os juros delas e inserir a data da antecipação. Como no caso da Júlia houve a antecipação para o dia 24 de 07 de 2017, logo é necessário lançar essa data igualzinha a que o banco fez a antecipação. Então, muita atenção. A data base do seu cálculo não é a mesma data da antecipação de parcelas em regra. O contrato aqui foi liquidado no dia 24 de 07 de 2017 e a data base é a data que eu estou realizando o cálculo com você. Então, fique de olho nessas duas datas. Feito isso, veja o passo a seguir, que é configurar as parcelas pagas a maior. Aqui você vai preencher as configurações de como você deseja que as diferenças entre o valor devido e o valor pago a maior ao banco sejam devolvidas ao seu cliente. É sempre bom clicar nesse ícone que tem as explicações e vai te ajudar bastante no momento do preenchimento desses cálculos. É comum que se peça esses valores sejam devolvidos com juros de mora, por exemplo, de 1% e com índice de correção monetária do tribunal que você está ajuizando a ação. Depois de preencher todas essas informações, é só clicar em gerar cálculo ou salvar, caso você tenha voltado para ajustar alguma opção inicial. Prontinho. Etapa preenchida com sucesso. Depois de preencher as configurações iniciais do cálculo, não tem segredo. Os cenários nada mais são do que os campos de configuração dos dados contratuais e dos dados revisionais. O objetivo aqui é preencher as informações do contrato de empréstimo ou financiamento do cliente e depois comparar com os dados do que você entende como devidos na revisão. É importante ficar claro que o cenário dos contratos é uma cópia fiel do que está no contrato bancário do seu cliente. Por isso, não coloque aqui nesse campo nada diferente do que esteja no documento. Já o cenário da revisão é um retrato do que você como advogado vai postular na ação de revisão. A Júlia firmou um contrato de empréstimo pessoal com o Banco Y e antes da data final, ela resolveu quitar por completo esse empréstimo no dia 24 de setembro de 2017. Mas a Júlia tem dúvidas sobre essa antecipação, já que em regra as parcelas são calculadas de forma unilateral pelo banco. Ela também desconfia das taxas de juros cobrada, além de outras cobranças que ocorreram ao longo do contrato. Por conta disso, a Júlia procurou um advogado para rever esse contrato. E aí, bora fazer o cálculo bem rapidinho para ver se essas incertezas da Júlia têm fundamento? Para facilitar o cálculo, sugiro que você faça esse passo a passo do que eu vou dizer agora do jeitinho que eu vou mostrar. Passo 1. Preencher o cenário do contrato. Comece o preenchimento com os dados do contrato bancário, como o valor do crédito, taxas, tarifas e impostos, a descrição do crédito e, por último, os encargos moratórios. Ana, onde eu acho isso? Simples, no contrato do cliente, o que geralmente fica na parte das características do crédito. Acompanhe isso comigo no caso da Júlia. Ao olhar para o contrato de empréstimos dela, você consegue extrair as seguintes informações. Que o valor do crédito solicitado foi de R$ 4.698,11. Que as taxas e tarifas cobradas de IOF foram R$ 153,40 e R$ 100,00 de TAC. Agora, vamos lançar esses valores? Isso aqui aqui em cima, que ela teve um IOF R$ 153,40 e um TAC de R$ 100,00. Veja que o CJ já calculou para você que o total do empréstimo dela foi de R$ 4.951,51. Do jeitinho que aparece no valor total financiado. Isso é um bom sinal que você já está preenchendo certinho o campo do valor do crédito e das tarifas, taxas e impostos. Feito isso, basta preencher mais três informações sobre o crédito. Olha só no caso da Júlia. Formas de amortização das parcelas. Eu sei que a maior parte dos contratos bancários não deixa claro qual é o sistema de amortização das parcelas, como é o caso da Júlia. Então, a dica aqui é observar as características do contrato. Como no exemplo, as parcelas são fixas e sucessivas, eu já sei que é price. Algo também que pode te ajudar bastante nesse momento é esses ícones de ajuda. Aqui ele especifica, por exemplo, os outros métodos de amortização e como você vai identificar qual deles conforme a característica das parcelas. Eu sempre sugiro dar uma lidinha porque tem dicas bem bacanas. Bom, a gente sabe que no contrato dela o valor da parcela está de R$118,00. Então, vamos lançar aqui. Viu que você nem precisa lançar a taxa de juros mensais? Pois é, é o próprio CJ que já demonstra de cara uma informação super valiosa para você. O banco está cobrando uma taxa de juros muito maior do que foi articulada. Vamos ver? Aqui já disse que, de acordo com esse valor aqui que a gente copiou do contrato, nesse valor da parcela, a taxa de juros mensais seria de, que está sendo cobrada, é de R$2,04. Se a gente for olhar o contrato da Júlia, essa taxa era para ser de R$1,93. Está vendo só? Bingo! A gente já tem o primeiro ponto da revisão. Bom, mas segura aí que ainda tem mais. Agora é hora de encher os encargos moratórios. Os encargos são cobrados em uma única ocasião. Grava aí, no atraso no pagamento. Se o seu cliente não tiver parcela nenhuma em atraso, basta deixar todos esses campos zerados. Do contrário, busque no contrato a cláusula de inadimplência que rapidinho você vai encontrar esses dados. Dica! Leia o que tem nesses info-aicos. São informações que ajudam bastante no preenchimento e com dicas do que você pode colocar. Bom, como no caso da Júlia não houve atraso, eu vou deixar tudo em branco. Combinado? Então, eu vou colocar aqui zerado, zerado, zerado e nenhum. Terminei de lançar o cenário do contrato? Então, bora partir para revisão. Passo 2. Preencher o cenário da revisão. Na aba revisão, eu sempre começo com essa funcionalidade de copiar e colar os dados do contrato. Olha só como ela é legal. Depois, eu só reviso o que eu quero mudar e requerer na minha revisão. Eu recomendo que vocês sempre façam assim. Olha só como é tranquilo. No valor da revisão do crédito, aqui costuma ser o mesmo, sem segredos, tá? Nas taxas, tarifas e impostos, é onde eu começo a ter bastante ponto a alterar. O IOF, eu já sei que não tem muito como obrigar, então eu vou deixar. Mas o TAC, por exemplo, não teve previsão contratual. Então, eu vou deixar o TAC, no caso da minha cliente, Júlia, zerado. Já que eu entendo que foi uma cobrança indevida. E assim, você pode fazer com as demais cobranças. Depois disso, é só escolher o método de amortização que você deseja comparar ou pedir a substituição na revisional. No caso da Júlia, eu optei pelo método de amortização a juros simples, já que a gente viu que no contrato dela não teve a previsão da price. Se você quiser entender um pouco mais sobre os métodos de amortização, dá um pulinho lá no blog do CJ, que tem uma matéria completa sobre o tema. Feito isso, presta bastante atenção nessa dica de olho que eu vou dar agora. Antes de inserir a taxa de juros mensais na revisão, consulte se a taxa média do BACEN praticada na época do contrato e para esse tipo de operação é menor do que a taxa de juros do contrato. Se a taxa média for mais vantajosa, coloque ela na sua revisão. Caso contrário, insira a taxa do contrato se for melhor. Como eu fiz no caso da Júlia, que eu já sei que ela é de 1,93. Só para a gente relembrar aqui. A taxa de juros do contrato dela é de 1,93. Ana, e onde é que eu posso encontrar essa taxa do BACEN? Aqui dentro do CJ mesmo. Olha que bacana. Eu vou só salvar aqui para a gente voltar rapidinho e te mostrar aonde é que eu encontro essa taxa. É só você clicar na aba Conferência de Juros e procurar o banco que o seu cliente firmou o contrato. Aí pronto. Não precisa se preocupar com mais nada, porque o CJ já puxou todos os dados com base naquelas configurações iniciais que você preencheu. Não é demais essa funcionalidade? Eu amo. Bom, aqui eu já procurei o banco da Júlia e já sei que a taxa do BACEN é maior do que a taxa do contrato dela. Então, neste caso, o que eu vou fazer? Eu volto para a minha aba Cenários e coloco o valor que eu tenho no contrato dela por ser menor. Certo? Para terminar, chegou a hora de definir os encargos moratórios dessa revisão. Ou seja, é o momento de definir como você acha que as parcelas devem ser corrigidas no caso de atraso dos pagamentos. Por exemplo, vamos colocar uma situação hipotética aqui, que não é o caso da Júlia, mas só para exemplificar, de que os juros de mora desse contrato foi de 3% ao mês. Bom, com essas dicas aqui super legais que tem nos ícones de ajuda, você sabe que existe uma súmula da STJ que diz que os juros moratórios podem ser fixados em até 1% ao mês. Opa! Então, você vai colocar no seu campo da revisão juros de 1% ao mês. Pegou essa dica? Para os demais itens, pode seguir com o mesmo raciocínio. É por isso que eu sempre digo uma espiadinha nesses info-icons, porque eles ajudam bastante nesse ponto. Prontinho! Como no caso do exemplo não houve parcelas em atraso, eu vou deixar em branco e aqui eu já encerro 80% da minha revisão. Depois de confirmar tudo, é só clicar em salvar. Bom, e agora que você já domina o que são os campos cenários, preencher o fluxo de pagamentos vai ser molezinha. Para começar o lançamento desses fluxos, clique em editar pagamentos. Então, primeiro eu vou lançar todas as parcelas que foram quitadas. Veja que é possível alterar o valor pago de uma só vez aqui no CJ. Então, eu coloquei a primeira parcela até a 18, marco o intervalo, coloco o valor que minha cliente pagou. No caso aqui, 118. E peço para o CJ aplicar o valor. Então, está vendo aqui? Tudo aplicadinho. Bom, e como nesse caso tivemos uma antecipação de parcelas futura, é necessário também inserir a data da antecipação das parcelas e deixá-la zerada para que o CJ calcule para você o quanto é devido. Eu já preenchi aqui para facilitar para a gente. Então, aqui eu só tive o cuidado de deixar dessa parcela até a última zerada e colocar a data da antecipação de parcelas. Existem dois sinais que você preencheu o fluxo de pagamento certinho. Eu vou já mostrar para você quais são eles. Após salvar, dá um pulinho aqui na aba de resultados, selecione a revisão e verifique, por exemplo, se o programa puxou nas parcelas pagas a maior exatamente aquilo que você está tentando encontrar para o seu cliente. Como, por exemplo, na Júlia, a gente sabe que ela pagou provavelmente a maior a primeira até a última parcela. Então, da primeira até a 18ª, desculpa. Então, nas parcelas pagas a maior, eu vejo que o programa puxou da primeira até a 18ª. Lembrando que, por que pago a maior aqui? A gente sabe que o banco cobrou para ela uma parcela de 118 quando a gente viu que na revisão deveria ter sido de 85,50. Então, sim, ela tem um crédito a receber. Quando também, na parte da antecipação de parcelas, que você sabe que foram antecipadas da 19ª até a última, você verifica que todas aqui foram puxadas, olha, até a última. Demonstrando também que ela tem um valor na mesma data do banco a receber um pouco menor do que aquele informado no extrato deles. Se não coincidir, volte para a aba do fluxo de pagamentos para verificar se alguma data ou algum valor não foi inserido de forma incorreta. Afinal, é só salvar para confirmar que as informações foram inseridas corretamente. Prontinho. Na penúltima tela, chamada Resultada, que é essa daqui que a gente está trabalhando, você consegue visualizar tanto os resultados do banco como o resultado da sua revisão. Elas nada mais são do que a representação de tudo o que você configurou na aba Cenários e nos fluxos de pagamentos. Bom, além disso, você sempre pode ficar verificando o detalhe desses valores nessas abas aqui. Então, aqui, sempre você está verificando o que foi lançado para o contrato, aqui, o que foi lançado para a revisão, e aqui, nessa última oficialidade que eu adoro, é um comparativo entre um e o outro. Por fim, ao clicar nesse botão Exportar Relatório, você pode ajustar as opções para obter as informações que deseja para o seu cálculo para anexar no seu processo. Um comparativo entre o cenário do banco e o cenário da revisão, um só do contrato e um só da revisão. E além de exportar toda a metodologia que explica o cálculo aqui realizado. Após confirmar suas escolhas, é só clicar em Exportar. Prontinho. Foi tranquilo, não é mesmo? Viu como o cálculo de empréstimo e financiamento do CJ enterra qualquer medo que você tinha da complexidade desses cálculos? Agora vai ficar bem mais fácil e tranquilo de trabalhar com essa ação. Vou ficando por aqui, mas antes de me despedir, eu vou listar tudo o que o CJ oferece sobre os cálculos bancários. São materiais que vão simplificar demais o seu dia a dia. Dá só uma olhada. Artigos completos sobre o assunto. Entre eles, os 5 abusos bancários mais comuns, sistemas de amortização e o recálculo, e como ajuizar uma ação revisional bancária. Vídeo demonstrando o passo a passo do cálculo no CJ parecido com o que você viu aqui, suporte técnico, especialistas para auxiliar nos cálculos, diversas calculadoras grátis para você enviar aos seus clientes para que eles possam calcular se a taxa de juros está correta, o valor da parcela e até mesmo para comparar os sistemas de amortização e ver qual é aquele que é mais vantajoso. Modelos de petição de diversas áreas e o mais importante, um software de cálculos que já apresenta o resultado prontinho para anexar a petição inicial. Pode apostar, é só reunir as informações valiosas que estão nesses materiais e pronto, é garantia certa de sucesso na área bancária. E não se preocupa, porque o link de tudo isso vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Mas e aí, gostou dessas dicas? Depois de você aplicar elas na sua rotina, me conta como foi a sua experiência. Vou adorar trocar uma ideia com você. Te vejo no próximo vídeo.